Olá a todos, bem-vindos a nossa aula de localizada. Hoje proponho para trabalhar a noção abdominal e vamos explorar a parte superior, inferior e também dos oblíquos. Vamos primeiro aquecer, vem um dia em tal. Vamos subir os nossos braços, vem cá para cima, a cuidar do nosso corpo, estica bem, desce, pode ser mais uma vez. É isso, fica, 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 olha, vou pedir para apostar as nossas pernas e balançar, só balançar, isso, muito bem, esta é fácil, devagarinho a observar, a despertar, a dizer ei, vai, vai, fazem qualquer coisa a mais, isso, olha, só vamos acrescentar aqui a vocação do tronco, sem não poder manter a anterior, vai, faze, braço assim, ligera bem com leitinhos e corta, corta, e olha, vem aqui uma mudança, certais, só ajustar um pé a outra, é isso, mesmo, e daqui a pouco vamos achitar o braço cá em cima, pode ser? Mas aqui mantém, mexe os braços. O braço vamos acrescentar, e no próximo, fica, mais energia, e a seguir ficamos com os novamente afastados, e fica, calaça, tá, sabe quando a gente vai relaxar lá em casa, ou no trabalho, é mais alto para fazer no trabalho, e segue o braço, acima, acima da cabeça, e lá, é isso mesmo, vamos voltar ao material externo da frente, fica, mexe os braços, e pôr, fazer mais um mês, pode acrescentar o salto aqui, e vamos trabalhar o abdominal, vamos passar a nossa aula com as coladas no chão, com as coladas, não é mesmo, agora, bem carinhos, boa ideia, vamos trabalhar o abdominal, afasta, balança novamente, traço por cima da cabeça, e cá, isso, e agora, no final, no final, como for, depois, já depois deste exercício, fazemos um bocadinho, um exercício para queimar aqui um bocadinho de calorinhas, vai ser, olha aqui, pés juntos, ou afastados, quem não pudem saltar, pés afastados, olha, opção, tá, ok, agora lá, é até ao final, é até ao final, a música, a brincar, é importante fazer esta parte, para queimar aquela tempinha de gordura, e a espessa acumula, não há parte, para queimar, para queimar, então, só fazer o mesmo possível, para queimar, é que nós conseguimos queimar, e a seguir, vamos tudo e ficar, boa, não tem, ai está bom pensar, olha para aqui, tá, mas não para, escolha, escolha, escolha a sua opção, sua melhor opção, vocês não param, olha, eu vou procurar também para vocês aqui, e vamos para aqui, vamos, 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 isso, isso, muito, vai, 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 Vamos lá para o nosso páscoo, para a gente poder ver as pernas chatinhas, braços e braços da cabeça, com um barco bem puerto no chão, vamos puxar o aberto das pernas, e sobra, expira, subida, Vem, e sobra, expira, subida, com uma nova definição, isso mesmo, olha aqui a mudança, pé em cima, congela, 3, 2, 1 e desce, 3, 2, 1 e desce, Passa rápido, e desce, sobra em cima, aposta no chão, e desce, 3, 2, 1 e desce, 3, 2, 1 e desce, 1 e desce, 3, 2, 1 e desce, 3, 2, 1 e desce, continuam assim, bem, 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 3, 2, 1 e desce, 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 3, 2, 1 e desce com as calas já está a seguir? é para manter boa olha, outra coisa importante os braços não puxam a cabeça desta joga favorita é só apoiar vai, vai, vai e olha, vem outra mudança cá em cima, nós ficamos os braços aqui têm que estar bem esticados não é ver nas bordas, não é, abraço todo curtinho e rápido braço regido boa, descansa só novamente, agora bem, bem, bem agora o carinho cervical é só um bocadinho, é mais puxas na frente da casa descansa carinho só, agora E descansa Não aguenta tanto tempo Com as faltas maiores Mas não desiste Descansa no abdominal E desce Bora E descansa E vamos com o primeiro Para as mãos da cabeça É o básico Fica aqui no básico Já tem? Faz força A força que eu penso Para fazer o abdominal É mesmo que vocês fazem Como vocês estão no possível E vamos ver aquela coisa E a contrato É sempre essa condição técnica Para fazer exercícios Para recrutar os músculos Aqui no abdominal Começando Vamos para a mesma forma E vai assim Dez Dois Um E dez Três Dois Onze Um Para a resposta terminal Três Dois Um Dois E dez É para terminar Não disto agora É o último Dois Um E dez Uh Estique os braços e os pés Agora vamos continuar Dois 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 Só mais uma. Agora a gente já sai pequenininho. Vamos atirar aqui mais uma coisa. Quero três pés em cima. Não precisa ser o mesmo. Vamos parar? Descansar um gilinho e vamos a outra vez. Três. Dois. Um. Dez. Três. Dois. Um. Dez. Três. Dois. Um. Se não consegue assim, pode fazer sem levantar com as pernas. Só aqui. Dez. Pode ver? Agora vai. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Falta com relação às pernas. Não vou? Viu? Um. Dois. Três. Falta com as pernas em tronco. Um. Um. Dois. Três. Três. Agora você tem que puxar o meu pé, até mesmo a cima, para dar a voz. Nós temos que fazer mais mudança. Lógico agora. Um, dois, três. Boa! É importante para que vocês não ativem o pés muito mal de trás, e nem a próxima potencial do peixe do peito. Como se tivesse aqui uma lanja no peito, no peixe. Boa! Muito boa! Vai, vai! Vê-se que esta é muito importante nos nossos músculos, como tudo que elas darem fortalecidos, achando muito bem o vídeo. E também, a saúde das mãos da nossa cultura, estabiliza a nossa cultura. Um, dois, três. Isso! Podem baixar o peito cada vez, ou as duas ao mesmo tempo. Está bem? O importante é que vocês se façam. Não fiquem em parados. Estamos quase a terminar! Boa! Ok! Vamos ficar novamente nos braços e as pernas. Isso. E agora sim, vou pedir para vocês ligarem do lado. Nesta posição, não é aqui em cima do auxílio, mas um bocadinho para trás, pernas coletidas, apanhadas no outro braço, apanhadas no outro braço, e o outro braço vai ficar ou de frente ou de trás, aqui também chega lá atrás. O que é que vamos fazer? Vamos puxar os dois do peito e arrastar, trabalhando aqui a nossa zona do movimento, ok? Preparados? Puxa para debaixo, 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 se tiver a doer, é só o comportamento muito mais para trás, é apoiado a direção, e tem que ficar bem curto aqui atrás, isso mesmo, já sei, eu já não consegui sentir um pelo meio do peito, não tem nada, vai em casa, espeito também assim, então. E agora a mudança, põe o chão, sobe e desce, 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 sobe. E também isso? Não fazise quando você está mais doatas, mas tá fácil, não toca no chão, ok? Muito bem, vamos voltar a deitar, vou sentar as pernas do lado, braço atrás da cabeça. e vamos subir o trono nesta posição sobe e desce o outro vai se trabalhar sempre o mesmo, o outro do mesmo lado expira o outro sobe e desce boa e fica cá em cima a seguir três três, dois, um e desce três, dois, um e desce não consegue ficar com o anterior é o último três, vamos mudar de lado e boa sobe e pegado e posiciona-se bem e puxa os dois ao oito já sabem que podem ficar com os pés no chão já estão mais próximos eu mantendo aqui vou lá mais um bocadinho só mais noites e vamos subir as pernas sobe 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 sempre podem tocar o chão se quiserem sobe ok resta continuamos aqui braço atrás da cabeça não faça mal se esta perna por junta não aguardou mantenha só esta posição e continua boa 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 com mais uma e fica três para cima e um dois três e desce vai um dois três e desce um dois três e desce boa ai ai já pegou um bocadinho mas é bom é uma dor boa não é? pensa que isto não tem que trabalhar e como? tem que ter que nos cuidar vamos lá isso está quase vamos lá vamos quase alongar é última vamos lá vem cá gostar? falta só alongar deixem-se estar aí no destão e vamos só vou pedir para vocês se colocarem nesta posição assim dos olhos estamos? e vamos então afastar um bocadinho as nossas pernas crescer cá em cima olha da mesma forma que vocês estão a subir os braços subam também o vosso oito para sentir alongar aqui no terminal vamos lá um pouco de cima isso mesmo deixa o braço apoia-nos tão deixa um bocadinho aqui as pernas também inclina-me ao lado só o que é isso eu só penso em que está alongar o bom e o tira-se a trabalhar o bom muito bom vamos lá vou pegar o pressão e o tira-se a trabalhar o terminal A ideia é essa, vamos lá para o final andar aqui Fica Desce um bocadinho, fica Sem calvagem toda, deixa o palco um bocadinho Bom Três Desce, olha só da cabeça Descobreira um bocadinho Quatro vezes com o bolo Vira Então desce, fica mesmo na ação 3 Descobreira as costas, respira Tudo bem, solta Em quatro a dois Costas bem lá para cima Desce, liga ao chão Repita o palco um bocadinho lá para trás Mais uma vez Descobreira um abenço dos braços Desce, liga Mandeve os portobeles no chão Ao lado do tronco Solta-lhe a tronco Os portobeles para trás Tente alcançar aqui os portobeles para trás Tem que fazer força para trás Descobreira um abenço dos portobeles no chão Isso E cá Muito bem Então vamos Daqui a citar os ombro O braço mais os braços Subir na cara Descobreira um abenço 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 Mais uma vez. Boa. Uma salvação de paz para a gente. Até a próxima. Muito obrigada.